Essa é a terceira edição do ciclismo em Altaquari, nessa maratona country de Altaquari. E aí resolvemos, o prefeito também nos deu um apoio muito grande em relação a isso e nos pediu que nós fizéssemos nesse mês de aniversário da cidade. Então vamos fechar o mês de aniversário da cidade com esse evento. Nós vamos estar com dois percursos extremamente interessantes, um bastante técnico que é 35 km, 35 km e outro 70 km. Nós já estamos com 15, 16 ciclistas dessas cidades que vão participar, com quase 150 ciclistas. Então vai ser um evento muito legal e é importante. Importante a gente estar com o esporte, ciclismo particularmente, avançando cada vez mais no centro-oeste. Nós estamos aqui com Costa Rica que cresceu de uma forma exponencial dentro do esporte ciclismo. Hoje em julho vai sediar o Mundial com 72 países. Mineiros também é uma cidade fortíssima no ciclismo. E o ciclismo hoje deixou de ser uma modalidade de as pessoas estarem transitando para ser um esporte e um lazer também. Vamos dizer uma coisa, mas a questão, por exemplo, do modelo da bicicleta. Tem um modelo que é modelo de corrida, modelo de passeio. Como é que vai ser? Não vai ter exigência? Vai ter categoria X ou Y, Z? Na realidade, isso é uma pergunta interessante. O ciclismo hoje, de competição, tem várias modalidades. Mas mais específicas é a speed, que é de corrida e a mountain bike, que é trilha. E o que nós vamos fazer aqui é mountain bike. Nós vamos estar nas estradas vicinais e terra, em terreno bem arenoso e com certa dificuldade. Então tem que ser esse tipo de bicicleta. E os circuitos são circuitos cabíveis para esse tipo de modalidade. É uma trilha, na parte dos 35 km, ele é mais técnico. Então nós vamos passar por dentro de chácaras, porco correndo e galinha voando, e cavalo, cachorro e vaca, enfim. É bem cálter, bem rural. Já na parte dos 70, é mais velocidade. Os percursos são 35, 70, com modalidade masculino e feminino. Então nós vamos ter, em faixas etárias, nós vamos desde 18 anos a 60 anos. Mas as baterias vão sair mista, masculino e feminino, ou separadamente? Os pelotões, nós vamos lançar, a largada vai ser aqui na praça, extraoficial. Nós vamos estar com café da manhã, às 6 horas da manhã e 7h30 vai ser a largada aqui na Praça Matriz. Nós vamos fazer um circuito, o circuito 35 faz em torno do lago, e o 70 aguarda lá no lago, e o 35 chega e saem os dois. Quando entrar na vicinal, acima da rodovia, aí lança-se o 70, que é um pessoal com mais força e mais velocidade no percurso, os homens na frente e as mulheres, para não embolar muito junto. E aí depois, nós temos a divisão de motos, que vão dividir os dois pelotões, aí sai o de 35. Também homens e as mulheres. Nós vamos ter um almoço também, depois que terminar lá embaixo, que termina mais ou menos a chegada no lago. Então nós chegamos lá, fazemos uma confraternização lá embaixo, e depois subimos aqui para cima, para o Salão Paroquial, onde vamos ter um almoço, com o Joaninha tocando um sonzinho legal para o pessoal, o pessoal se confraternizando, batendo um papo, isso é muito legal. A gente convida as pessoas também, quem não vai participar, mas quer pedalar, por exemplo, nós vamos sair da praça e vamos fazer o entorno do lago, e a largada é sair no lago o pessoal de competição. Mas quem quiser pedalar brincando junto, vai num pelotão atrás do 35, pedalando branco. Aí não precisa usar capacete, nada, porque a gente vai maneirinho. Agora, no circuito, sim, aí tem toda a segurança, as pessoas têm que estar com luva, com capacete, com equipamento adequado para participar. E aí